Hoje vamos mergulhar em uma história de arrepiar, a carona para a assombração. Esta história foi contada pelo Sr. José Gonçalves, que há 27 anos vivia na Fazenda Claro de Minas, um lugar conhecido por eventos sobrenaturais. Certa noite, Gilmar, um eletricista conhecido de José, visitou a fazenda. Após algumas bebidas e negociações, Gilmar trocou seu corcel por um fusca e ainda levou uma grande antena parabólica. Ele amarrou a antena no teto do fusca, criando uma cena cômica e desajeitada. Ao cair da noite, Gilmar partiu, um pouco embriagado. Quando se aproximava de uma ponte, uma mulher vestida de branco surgiu pedindo carona. Ele parou, mas teve dificuldade em abrir a porta do passageiro por causa da antena. Após algum esforço, a mulher entrou, mas permaneceu em silêncio. Enquanto dirigia, Gilmar se lembrou das histórias sobre o velho casarão branco, um lugar de eventos inexplicáveis. Olhando para o lado, percebeu que a mulher havia desaparecido. O susto foi tão grande que a embriaguez passou instantaneamente. Com as pernas trêmulas, ele só pensava em chegar em casa o mais rápido possível. E assim, a história de Gilmar se junta às lendas da região. Um lembrete de que o inexplicável pode estar à espreita, mesmo nas noites mais comuns. Prepare-se para uma viagem além do comum. O livro, Histórias do Além de Rogério Correia, é uma coletânea irresistível que mergulha nas profundezas do sobrenatural. Imagine-se caminhando por corredores escuros, onde assombrações inquietantes sussurram segredos antigos. Encontros com o inexplicável desafiam sua percepção da realidade, enquanto visagens misteriosas revelam tesouros ocultos que aguardam para serem descobertos. Cada conto é um convite ao mistério, uma porta aberta para o desconhecido que desperta a curiosidade e o fascínio. Se você é apaixonado por narrativas que arrepiam a alma e aceleram o coração, este livro é a sua próxima leitura obrigatória. Descubra o que se esconde além do véu da realidade. Embarque em uma jornada onde o impossível se torna real e permita-se ser envolvido por histórias que desafiam a lógica e alimentam a imaginação. Adquira Histórias do Além agora e deixe-se levar por contos que prometem noites de suspense e emoção. O mistério aguarda por você. Olá, sou o Rogério Corrêa e te agradeço por permanecer até aqui e por fazer parte de nossa história. Se você gostou do relato do início do vídeo, saiba que ele é apenas uma pequena amostra que te espera neste livro. Se você busca histórias emocionantes, assustadoras e que vão te dar calafrios, clique no link da descrição abaixo. O livro está tanto na versão imprensa quanto na versão digital e aproveite, pois ele ainda está com um precinho especial. Te espero lá. Link da descrição. Tenha uma excelente leitura.